O sistema é bruto, o sistema é band. Março, como todos nós sabemos, é o mês que marca a luta da mulher diante dos inúmeros desafios e desigualdades. A Prefeitura de Lauro, que já é bastante engajada com a causa feminina, faz questão de promover o cuidado e oferecer apoio a todas as mulheres. É para isso que existe o Centro de Referência Lélia Gonzalez, que há 13 anos acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, projeto de autonomia financeira, que oferece cursos profissionalizantes e oficinas a essas mulheres. E o Rondomaria da Penha, que presta serviço de atendimento na proteção, fiscalização e orientação das ocorrências policiais, que envolvem mulheres vítimas de violência doméstica. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Lauro de Freitas é, sim, também sempre o mês da mulher, tá bom? Diz que 180 e denuncia qualquer tipo de violência. Prefeitura de Lauro de Freitas, meu amigo e minha amiga. Ó, negócio seguinte, 4 reais não é possível. Por que eu acho que a Prefeitura de Salvador errou em relação a esse preço de 4 reais? Porque uma promessa antiga de ônibus com ar-condicionado não foi cumprida. E isso, amigo, é promessa de campanha eleitoral do prefeito de Salvador. Então, assim, se não foi, foi apenas uma promessa e não cumpriu, não tem por que aumentar também. Aí agora disseram nas entrelinhas que teria Wi-Fi. Hoje o secretário do transporte de Salvador, Fabio Mota, disse que isso não tá no contrato. Então, assim, quem vai pagar a conta é o povo, é isso mesmo? Gilinho fez ruas saber do povo o que é que acha desse aumento que começa exatamente nesta terça-feira. Olha aí, ó. O Zé ouvimos nas ruas saber da população sobre o aumento da passagem de ônibus. Na verdade, vai pra 4 reais. O que é que essa população acha? 3,70 já é caro, mas 4 reais. Os ônibus estão destruídos, acabados, lotados. E a gente pagar 4 reais sem nenhum tipo de conforto e nem qualidade no serviço que eles oferecem. Tem muita gente que tá sem emprego. Como ele vai procurar emprego com o valor desse? Em que condições? E quem tá trabalhando também é despartido, a estrutura não compensa o valor. Os ônibus estão sucateados, quem tem deficiência sofre muito porque os elevadores não funcionam. Então o valor que tá sendo cobrado não corresponde ao serviço apresentado. Muitas promessas, né, de ar-condicionado, de Wi-Fi no ônibus. Wi-Fi no ônibus como se não tem segurança? Você vai usar celular no ônibus como? Se o primeiro sinal de celular o ladrão toma. É revoltante, né? Completamente. Acho isso um absurdo porque, né, o cidadão já não ganha bem. Ganha pouco, o desemprego também. É um sufoco, fica difícil pra gente brasileira, né, que nós conseguimos sobreviver, né. De um pouco por pouquinho que a gente já ganha, já é muito pouco. Não tô entendendo esse prefeito de Salvador que diz que fazer tanto pro Salvador que aumentou na passagem desse jeito é um absurdo mesmo. Tô indignada com o preço desse pra passagem. Cadê o ar-condicionado? Que prometeu. Cadê o Wi-Fi? Que prometeu. Nada. Nada. Mas o preço... Aumentou. Um absurdo. Com certeza, indignada. Essa é a indignação, Zé, do povo. Só terapolitando, só ver, só aumentar o preço da passagem. Mas se aconteceu, virou notícia. E se virou notícia, está na tela do Brasil, gente. Quatro reais? Quatro reais? Pelo amor de Deus, é uma das passagens mais caras do Nordeste. E sem ar-condicionado ainda e sem Wi-Fi. Eu passo ali na Avenida CM, em Salvador, e vejo a propaganda do BRT, né. E na propaganda do BRT tem assim. Agora sim, ônibus com ar-condicionado. Peraí, isso aí está sendo prometido já no mínimo quatro anos, não é isso? Não, peraí. Tudo tem limite. Tudo tem limite, viu, amigo? Quatro reais é um pouquinho demais. Ou seja, brutinho, quem vai pagar a conta é quem? O povo. O povo que paga a conta. Eu não aguento mais soar tanto nesse buzú. É verdade, não tem ar-condicionado, papá. E alguns são sujos, não é, brutinho? Horrível. Encontra até uma baratinha lá, não é não? É barata. É, amigo. Tem que aranha. Só quem anda em buzú que sabe realmente o valor que é uma passagem de ônibus. Aquele banco duro, patrão. É duro, né, rapaz? Vai sentar, chega, dói o bumbum. Olha aí. E é sujo. Olha o povo falando. Deixa o povo falar. Que prometeu. Nada. Nada. Mas o preço... Aumentou. Um absurdo. Com certeza, indignada. Essa é a indignação, Zé, do povo. Meu Deus do céu, não adianta. O povo está indignado. Se prometeu, tem que cumprir, amigo. Agora, quem vai pagar a conta do ônibus com buzú novo é o povo que já deveria ter esse benefício. É um absurdo. Para mim é um absurdo isso aí acontecer. Que presentão, hein? 470 anos em Salvador, esse final de semana. Presentão é o quê? Aumento do ônibus. Que presentão, hein? Pelo amor de Deus. Falar coisa boa aqui. Você sabia que a monobloco, além de ter os pneus mais baratos da Bahia, agora divide tudo em 10 vezes sem juros? Pois é. Então, se liga em pneu aro 13, a partir de R$ 149,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. Aro 15, R$ 209,90. Meu amigo, minha amiga, aro 16, R$ 239,90. E não acabou. Só na monobloco você encontra pneus para caminhonete a partir de R$ 399,90. E você pode dividir tudo em 10 vezes sem juros. Meu amigo, minha amiga, tem mais alinhamento, mas balanceamento a partir de R$ 29,90. Todos os pneus são novos, com 5 anos de garantia. E a montagem, é claro, é por nossa conta. E tem mais em 1 ano de garantia em todas as peças mecânicas trocadas no seu carro. Então, está esperando o que, meu amigo, minha amiga? Venha para uma das lojas monobloco. Ou, se preferir, agende o seu atendimento pelo 0800-111-7080. 0800-111-7080. Acesse o site monoblocobahia.com.br monobloco. Tudo de mecânica, com o pneu mais barato da Bahia, agora em 10 vezes sem juros. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes, 0800-111-7080. Monobloco, meu amigo e minha amiga! É, amigo. Que situação, viu? Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar com a lama que está atingindo várias cidades da região metropolitana de Salvador, viu? Várias cidades de Salvador. E tem também uma reportagem da minha amiga Gil Lima, direto do subúrbio ferroviário, que o pau está quebrando. O povo paga IPTU, mas não tem zorra nenhuma. Daqui a pouquinho a gente volta. O cheiro é muito forte, que chega a ser insuportável. Ó, Semi Neto, acorda! Toma conta aqui do subúrbio, que estamos abandonados. Cadê você? O que é isso? 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 Tchau, tchau.